Pude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E eu tenho lembrado aqui que além da televisão, além da internet, você pode também fazer uma recepção direta pelo satélite. Todas as informações pra você poder fazer esse tipo de recepção estão no nosso site, mas se ainda assim precisar de ajuda, manda uma mensagem pra gente pelo e-mail do Cabeça pra Cima ou pelo e-mail do contato e nós vamos colocar um especialista aí em contato com você pra ajudar você a sintonizar Boas Novas de modo que você possa receber a bênção a cada dia, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muitíssimo obrigada a todos vocês que sempre nos informam, nos mandam notícias dizendo o quanto são abençoados com a nossa programação. Isso nos alimenta, isso faz com que nós nos sintamos felizes e certos de estar cumprindo a nossa missão, a abençoar vidas, levar até você o amor de Jesus a cada dia. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que ele tá sempre interessando a todos nós, porque a memória, na verdade, é algo importantíssimo pra todo ser humano de qualquer idade. Mas, jovem, adulto, criança, idoso, a memória é algo que é importante pra gente. Ela, na verdade, nos permite reviver deliciosos momentos da vida, lembrar de situações importantes, mas também, às vezes, nos aprisiona a situações ou eventos que a gente tem mais é que deletar. Tem gente que se gaba de ter memória de elefante. Será? Como é que é essa memória de elefante, né? Mas o fato é que quando ela nos falta, isso inquieta e deixa a gente um tanto quanto ansioso. Mas a questão principal é como funciona a nossa memória e o que devemos fazer pra manter sempre disponíveis pra uso imediato aqueles dados, as informações que armazenamos ao longo da nossa vida. Vamos tentar entender e aprender tudo isso no Cabeça pra Cima de hoje, conversando com você sobre memória. Começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra vocês aqueles convidados especiais que vão nos ajudar a refletir sobre esse tema. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis. Ou seja, é o armazenamento de dados e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. É uma faculdade cognitiva extremamente importante para o ser humano, porque ela forma base para a aprendizagem. É através do seu auxílio que adquirimos e guardamos novos conhecimentos. Perda de memória pode começar repentinamente ou aproximar-se lentamente. Ela pode afetar a sua capacidade de se lembrar de eventos recentes, histórias do passado ou ambos. Um acompanhamento médico, nesse caso, é essencial. Muitas causas de perda de memória são tratáveis quando diagnosticadas precocemente. É isso aí, né? Hoje a gente vai conversar sobre memória. A gente tem feito uma série de programas aqui pra entender melhor o nosso cérebro. E dentro desse contexto, hoje a gente quer falar sobre memória. Quem é que não gosta de ter uma boa memória, né? Esse pessoal que vive aí se gabando de ter memória de elefante. Será que a memória do elefante é mesmo assim tão bacana pra gente querer tê-la? Vamos entender essas e outras questões super importantes. Pra isso, recebo aqui no estúdio, Ana Paula Camargo. Ela que é neurocientista, você já conhece. E também pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada de novo. Muito bom. Hoje a gente vai trazer coisas que eu até tô querendo saber também. Isso vai ser muito legal. Esse programa aqui eu tenho certeza que vai ser muito bom. Isso aí. E aí nossos colegas aqui vão tentar responder. Porque eu é que tô querendo saber das coisas aqui, tá bom? Também conosco, querido Jairo Carioca. O Jairo que é psicanalista e mestre em teoria psicanalítica. Obrigadíssimo por voltar aqui no Cabeça Pra Cima. Eu que agradeço estar aqui. E também vim pra aprender. Vim pra aprender porque é um assunto muito extenso, né? Memória. Eu quero saber como é que eu faço pra aumentar a minha memória. Essa memória de elefante. E aí? A memória do elefante é mesmo uma memória assim bacana que a gente pode mesmo ficar invejando e querer ter? Não precisa responder agora não. Só daqui a pouco. Gente, eu completo o nosso time de hoje. Shirley Magnolia de Farisa. Shirley, ela é psicóloga. Ela é também especialista em hipnose ericksoniana e auto-hipnose. E ela é também diretora da Sociedade de Hipnose Médica do Rio de Janeiro. Obrigadíssima por estar aqui. Obrigada pelo convite desde já. Estou aqui também pra poder estar dividindo esse espaço e a curiosidade também do conhecimento de cada um e também falar um pouco da parte da hipnose, como ela atua em cima da memória, do cérebro de cada um. Perfeito, perfeito. Isso aí, né? Essa questão, né? Memória, a gente sempre tem até duas ênfases quando a gente pensa em memória, né? Memória é aquilo assim que a gente vai relembrar das questões do passado, das que a gente vai... É, dos fatos da vida, situações boas ou más. E também quando a gente fala assim, a memória pra uma pessoa que estuda, guarda tudo, rapidinho aprende, você fala, tá ali, parece que tem um HD de não sei quantos gigas, né? Que as coisas fluem rapidamente. Como é que é? O que é essa história de memória, hein, gente? O que é memória? Bom, memória é uma capacidade cerebral, das mais importantes, né? Então, assim, das funções, a gente tem várias funções cerebrais e a memória, ela é o principal pra você ter a manutenção num cérebro saudável. Então, assim, dentro da memória tem as memórias de procedimento, que a gente nem leva em consideração, né? Então, assim, a gente só começa a pensar sobre essas memórias quando a coisa começa a não funcionar bem, né? Então, assim, são memórias de como a gente anda, como a gente tem que falar, como a gente vai engatinhar. Essas memórias de procedimento, elas são a base pra você adquirir novos conhecimentos. Até dentro do nosso informativo eu fui falando sobre isso, né? Esse informativo é super legal porque ele traz um resumo interessante, né? Do que você precisa saber sobre aquele assunto, né? Então, a memória, ela é a base do indivíduo, né? Porque depois que ela tem essa memória de procedimentos, ela vai adquirindo outras memórias, que são memórias dessa que você estava falando, né? Memórias da vida. Quem é a Celeste? Como é que foi a vida da Celeste? Então, essas memórias todas estão armazenadas ali. Os cientistas querem saber aonde estão essas memórias. O dia do casamento da Celeste, aonde é exatamente... A gavetinha que dá a guarda da vida também, não é? Qual é, aonde está esse arquivo e por que esse arquivo é acessado, por que às vezes ele é esquecido. Será que ele ainda se mantém ali? Então, essas perguntas todas é que fizeram a ciência crescer demais dentro desse assunto, né? E muitas a gente tem respostas, outras a gente supõe e outras a gente nem sabe como a gente vai conseguir responder. Então, assim, é um assunto dos mais importantes e o que a gente tem poucas informações ainda seguras, né? É incrível porque tem gente assim que tem uma, tipo assim, uma memória numérica impressionante, né? Guarda tudo quanto é número, meu Deus do céu! Dato de aniversário, data de casamento, data disso, data daquilo, número de telefone. Tem uma facilidade incrível, né? E a gente chama popularmente isso de memória numérica, não sei nem se é esse o nome certo. Tem outras pessoas que têm uma memória fisionômica. Vê você uma vez na vida, mas guarda, já vi. Como é que é esse negócio? É assim mesmo, tem essa divisão da memória? Como é que é isso? Eu acredito que essas memórias têm a ver com as inteligências, né? Quando você fala de memória de números, seria inteligência matemática, né? Você tem um caso sério, por exemplo, na história de Beethoven, que foi um concerto, quando chegou, tocou tudo o que ele ouviu no concerto, ele tocou no piano de novo, você não é menino. Então, a facilidade de guardar toda aquela sequência musical. Já tem outras pessoas, eu, por exemplo, tenho dificuldade de gravar números, mas quando lê um livro, guardo todos os personagens do livro. Então, tem pessoas que têm essa facilidade de guardar aquilo que leu. Outros terminam de ler o livro e já não conseguem dizer o que leu. O que leu, exato. Porque a memória também, ela é plástica. Então, na medida que você vai praticando, ela vai se ampliando. Por exemplo, uma das técnicas que você usa de memorização, é muito utilizada na pedagogia, que é a repetição. Então, você ouviu o professor dizer uma coisa, você repetiu o que o professor disse, você aumenta a chance de guardar aquilo na memória. Isso é muito usado na pedagogia. Quando o professor fala, repete aí, repete aí. E hoje é uma técnica utilizada até nos sermões da igreja, né? Repete para o seu irmão do lado. Então, você ouve o que você está falando, tem chances maiores de guardar aquilo. Então, a memória também, ela é, além dessa memória inicial, né? Essa memória comportamental, tem essa memória também, que ela é plástica. Então, na medida que você vai praticando, o HD vai ficando maior, os espaços vão ficando maior. É um tema hoje trabalhado em diversos setores, por exemplo, inclusive na área da sétima arte, né? O cinema, o Leonardo DiCaprio fez um filme onde ele abordava essa capacidade da memória, né? De plantar uma ideia, de ver como isso surge, né? Freud questionou isso, por exemplo, em 1900. De onde nascem as ideias? Como surgem as lembranças? Como surge o esquecimento? Como é que nascem as ideias? Que é o que a neurociência hoje se debruça, né? Opa, eu vou fazer essas perguntas todas. A neurociência tenta responder as perguntinhas que o Freud fez lá atrás. É verdade. Pois é, e eu queria também aí perguntar para vocês essa questão de como é que se forma essa memória, né? Tem algum aspecto genético, por exemplo, que aí se o pai ou a mãe já são pessoas, eu vou chamar de inteligência, né? Se inteligência e memória podem ser, são consideradas a mesma coisa ou são coisas distintas? Mas a capacidade de memorizar, isso é alguma coisa com a genética? Tem um pouco com a genética também, tem também com o ambiente, né? Com a cultura, né? Os estímulos que envolvem aquela pessoa que está ali. Vai estimulando o cérebro e vai forçando com que aprenda mais. Porque a capacidade do cérebro é muito grande. Então, tem possibilidade de me perder. É, mas o que que acontece? Como é que a gente funciona, né? As memórias, como é que a gente vai criando memórias? Por exemplo, um bebê que não tem memória nenhuma, exatamente nenhuma memória. Nenhuma? Não, ele nasceu, não tem memória de história, né? Das histórias, ela tem as memórias de procedimento. Como é que isso vai sendo construído no cérebro dessa criança, que é um papel em branco, né? Então, ela vê, as memórias são construídas, tem a memória de percepção. Então, é a primeira memória que a gente constrói é a de percepção. Cheiros, o tato, o olfato. Então, são todos esses mecanismos de perceber o mundo, de ver o mundo à sua volta, é que vai construindo. Então, as primeiras memórias, elas são muito primitivas. Depois, você vai colocando significado àquelas memórias. E aí, quando você cria os significados, é que você começa a desenvolver a personalidade desse indivíduo. Esse sistema desse indivíduo, ele vai ser diferenciado conforme ele for adquirindo questões diferentes. As informações, a bagagem da vida. É, no caso que ela está falando assim, é a questão do significado, né? É muito importante essa questão, porque você tem essa memória do bebê, né? O Enicote dizia, sua majestade, bebê. No início, ele tem a percepção embrionária, né? Ele e o ambiente é uma coisa só. Na medida que ele vai desenvolvendo essa percepção de que existe um outro, existe um mundo fora do bebê, né? E isso vai se dando a partir da percepção mesmo, né? Ele vai percebendo que a mãe não é ele, é um outro. O pai é um outro, o ambiente é um outro, então isso vai se construir da subjetividade do sujeito, né? Por isso que você tem, por exemplo, dois irmãos no mesmo ambiente, criados pelo mesmo pai, mas não são iguais. As percepções são diferentes. É verdade. Mas a genética, ela tem um papel fundamental, né? Então, a genética, ela vai dizer muita coisa desse indivíduo. E o meio ambiente, ele vem construindo, junto com essa genética, vai traçando, vai fazendo esse maranhamento, né? Que é essa concha de retalho que é esse indivíduo. Então, assim, essas memórias, elas são construídas, primeiro, numa base genética e com todas essas informações que ela vai receber da cultura, se esse indivíduo vai ser fomentado numa questão numérica ou ele já vem com essa habilidade dentro da genética dele. Mas se ele não for estimulado, talvez, talvez, essa habilidade fique um pouco mais adormecida. E outras pessoas que não teriam aquela habilidade naturalmente genética, se forem estimuladas, talvez, essa habilidade possa crescer. Então, isso tudo vai depender de vários fatores, né? Ana, você falou dessa coisa, né? De que o bebê nasce e a gente começa aí a preencher o HD dele, né? A gente começa a ter as informações. Mas o bebê ainda dentro da barriga da mamãe, ele ali, ele já vai construindo, ele já vai formando a sua biblioteca, a sua questão da memória, já vai estar funcionando ali. Eu lembro, você estava falando, eu estava lembrando uma situação, uma prima, a Tess, ela, pra mim, isso é assim, emblemático, sabe? Ela, durante a gravidez da Rutinha, ela colocava muita música pra bebê ouvir, né? Música e acariciava a barriga e aquela coisa toda. Quando o bebê nasceu, muitas vezes, se ela estava mais agitada, ela colocava aquelas músicas pra tocar. E ela ficava quietinha, ia lá, dormia. Ela conhecia aquelas músicas e ela conheceu lá dentro da barriga da mamãe, né? E ela conhece mais, não só essa questão musical, mas a questão, por exemplo, do sentimento da mãe com relação àquela criança. Então, assim, há neurocientistas que escrevem só sobre isso. Então, assim, quando essa criança, ela tem esse gerar com esse amor, né? Com essa vontade de ter esse indivíduo e aquela gestação, é uma gestação querida por aquela família, esse indivíduo nasce com o HD dele diferente do outro, que não sofreu essa... não teve esse mesmo aconchego. Lacan dizia que é a mãe desejante, né? A mãe e o pai desejante. Lacan dizia que a gravidez, ela surge não no ato sexual em si, mas numa ideia. Então, Lacan dizia que o pai e a mãe é uma ideia. Então, quando alguém tem, vamos ter um filho, nasce uma ideia, nasce ali o filho. Então, ele vai ser um filho desejante, né? É um filho que se desejou muito antes da concepção. Então, é normal que essa criança tenha um outro comportamento do que aquele que vai sofrer o abandono, né? A mãe, por exemplo, que num período gestual sofre o abandono do companheiro, né? Tudo essa emoção, ela vai passar para o bebê, né? Vai passar e reflete. A doutora falou sobre os cientistas que pesquisam isso, né? Na literatura psicanalítica, você tem isso nítido. Essa pesquisa por Bion, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, todos eles pesquisaram essa reação desde o momento da gestação. É, por isso que eu quis provocar e não quis deixar sem passar, porque pra gente poder ter clareza, né? Desse momento do feto na barriga da mamãe. Como é importante que nesse momento, toda a questão do carinho já vai formando personalidade, memória, já vai formando um pouquinho das reações desse ser humano, né? Que a gente fala dentro da barriga, já existe, já está sendo formado e faz toda a diferença. Eu vou deixar essa dúvida até depois do intervalo, porque eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo. Já estourei o tempo, Paulo vai já para o chame orelha e eu volto com você, prometo. Tá bom, tá ótimo. Intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.